O Hélio dos Anjos publicou nas suas redes uma foto, onde está na foto o Caique França. Caique França tem contrato com a Ponte Preta. Aquela ali é o Nenê Santana. Se o Pai Sandu quiser tirar o Caique França da ponte, vai ter que pagar uma compensação financeira. Mas a foto foi agora? Não, provavelmente não. É porque o Nenê Santana tá junto ali, ó. De repente isso aqui, pô, eu tô conjecturando, não tem nenhuma informação. Isso aqui foi, de repente, a comemoração do título do campeonato da Série A2. É, porque hoje é quinta-feira. TBT. Isso, tem o tal do TBT, certo? Mas tem uma mensagenzinha aí também, né? Então, é isso que eu tô dizendo. Quer dizer, tem uma mensagem subliminar nesse negócio, não tem? Pode ser que tem. E o Hélio é um cara muito querido, por todos. Pode ser que até que esteja de férias, numa viagem, eles se encontraram, pode até ser isso também. Ó, eu quero dizer outra coisa que o Gleger, desde o primeiro dia, sempre falou, porque trabalhou com o Gleger. O Hélio, você pode ter restrição que for, mas que ele é um baita cara sério. Meu Deus, demais. Todo mundo na bola respeita esse cara. Agora, ele tem o direito, como treinador, de reforçar o time dele com quem ele quiser. Olha, só pra não ficar dúvida, vamos colocar aqui o post do Hélio dos Anjos, com o Caenca em França. Isso aqui, essa publicação é de ontem. Coloca aqui, ó. Só pra gente... É isso. Pode colocar. É o post dele. Então, a legenda, a foto não tá, a foto é aquela foto, né? Mas a legenda é essa, ó. De hoje, melhor dia das férias. Encontro com grandes amigos. José Luiz Santana, que é o nenê Santana. Jurerê. Kaique França, Dudu Pinotti. Ah, então... Amigos para sempre. Não é TBT, não. Eles se encontraram em Jurerê. Exato. É isso aí, o Jurerê. É lá onde o Hélio dos Anjos tem uma residência. É, tem uma residência, tem um palácio, né? Residência, residência. Cara, tem uma mansão. Tem.